E aí pessoal, canal RDB? Depois de mês, já virou meu intro, né? Voltando aqui. Bom, decidi começar uma série aqui nova no canal. Dessa vez eu garanto que não vai demorar tanto quanto o Alice, né? Demorou mais de um ano, se eu não me engano. Nem lembro mais. Porque eu vou gravar em seguida e só vou enviar o primeiro episódio quando terminar de gravar o último. Então, por isso que demorou um pouco mais além do que já demorou, né? Então, deixando de enrolação, vamos começar aqui com a série de Batman Ark Origins. Onde tudo começou, vamos lá. Modo história, novo jogo, dificuldade fácil, vocês me conhecem, né? E vamos iniciar o jogo. Fiquei aí com esse ótimo jogo dublado. Apesar da dublagem não ser uma das melhores, né? É, é boa. Os dubladores são bons, digamos assim. A polícia e serviços de emergência pedem que os moradores de Gotham fiquem fora das ruas esta noite por causa do alerta da tempestade de Índia. Nem é um homem, é uma ilha, Bruce. Você voltou faz quase dois anos agora. Você não espera que eu acredite que o solteiro mais cobiçado de Gotham vai passar outro Natal sozinho. O seu tempo acabou. Sabendo que esta noite nós daremos o fim a um dos piores assassinos de Gotham. Julian Gregory Day. Comissário Love, tem algum comentário sobre os rumores de que não foi a polícia que capturou o Sr. Day? Não existe nenhum Batman. Capitão Gordon, Capitão Gordon. Sem mais perguntas. Sem mais perguntas. Todas as unidades, código 10 na prisão Blackgate. Sem comunicação, possível 211. Delta C, esquadro a caminho. Central, 5-9. Confirme código 10. É uma fuga? Suspeito identificado como máscara negra. Repito, o suspeito do código 10 é o máscara negra. Código 6. O comissário Love foi capturado. Repito, o comissário Love está 701. Percebeu que é véspera de Natal, professor? Percebeu que é feinha. Percebeu que é comunicação. Percebeu que é imitável. Percebeu que é uma loja demaya. Especial 40z. Percebeu que é umawonpla de Natal. Percebeu que é emenda. Percebeu que é um alívio da Natal. Deu uma queda meio bruta de frame aí, mas isso é normal Porque tá dando load no game Um belo de um problema aí, pelo menos no Batman, na série Batman Que os usuários de HD tem, né Enfim, creio eu que não disse, mas Gráfico aqui Tudo no máximo, sem exceção de nada Somente o anti... não, anti-easy não, pô Até o anti-easy tá no máximo Com exceção apenas do Fizax Finalmente aprendi a falar essa porcaria, Fizax Não, por favor, de novo Ah, eu vou te matar sim Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você O que é isso? Atrás de você Ah, qual é? Acha que eu caio nessa? Tá bom, né A gente tenta ajudar o cara Ele vem bater na gente Ah, beleza Mas beleza Eu ouvi os boatos, mas Você Não pode ser de verdade Quem destruiu este lugar? Eu não sei o que é, mas é enorme Onde está o Máscara Negra? Eu, eu não sei Ele veio atrás do Comissário Lobe Talvez um dos homens dele saiba pra onde ele foi Bom, como eu estava dizendo O gráfico todo no máximo Com exceção apenas do Fizax Que pra quem não se lembra ou não sabe São detalhes Eita, as quedas, as quedas É save, é load e é queda Que são detalhes que acrescentam no mapa Assim, mas tipo detalhes meio que inúteis Digamos assim, né Por exemplo, aqui nesse ambiente Aqui na minha frente Vocês podem ver que o chão tá limpo Não tem nada, né E se o Fizax tivesse ativado Não sei Eu creio que precisaria estar no máximo Então digamos que se estivesse no máximo Estaria cheio de jornal Papel higiênico Essas coisas assim Espalhada pelo chão E quando a gente passasse Ele seria voando Pronto, é basicamente isso o Fizax Como eu disse, detalhes E acrescentam no mapa Que não faz a diferença Assim, na história, né Claro Não resistiu Não me matou Cadê o Máscara Negra? Como é que eu vou saber? Eu farei você falar Quanta dor você vai sentir até lá Está em suas mãos Vai se ferrar Não tenho tempo pra isso Ok, ok Ele tá indo pra Câmara de Exilução Com o Lobo Jogada inteligente Agora você pode dormir Mano, e eu tava jogando esse jogo há pouco tempo Até porque eu ia fazer a série Eu queria pelo menos jogar um pouco mais de novo, né Caralho, mano É muito grande a diferença De tu jogar em Full HD Em uma TV LED E jogar em 1366x768 Num monitor VGA Sim, meu monitor é VGA Com essa resolução Caralho, mano É muito diferente Enfim, vamos prosseguir Bom, agora vamos partir um pouco Para a história do jogo Toda a informação que a gente tem até agora Eu vou dar até uma que a gente não tem ainda Aí eu vou falar aqui Porque não tem tanto impacto assim Droga, vacilei Que é Bom, aqui é o começo ainda, né Do Batman O Bruce Wayne Virou o Batman apenas Dois anos e Ainda não é tão conhecido assim Não tem parceria com o Gordon Não tem parceria com a polícia Então aqui é o tipo Começo, começo mesmo Vou usar o Arpel Para passar por cima depressa A gente pode até dizer Que isso aqui é a primeira Aparição oficial do Batman Nesse mundo aqui, né Do Arca É, esses load Que dão As quedas brutas Tirando isso Vocês podem ver aí Que a Os frames ficam Sempre 90 e pouco 100 e pouco Só na hora que Download, save Essas coisas que Cai o FPS Não me machuca Por favor Tem raras vezes também Que cai pra uns 70 e pouco Esse é O do gargalo Do meu processador Que é uma bosta Chega aí De cima da Fakars Desculpa Se der Primeiramente Vizinhos Impossível evitar E segundamente Controle Jogando aqui no controle Talvez posso fazer um pouco De zoada Apertando os botões Vamos conversar ali Um pouco com a Vips Conversar a vírgula É bom, também não Conversamos Tem um botão de O atalho Para a cola explosiva Não sei nem se é cola Mas enfim Bom, acho que eu nem falei Um pouco do resumo do jogo Só falei do Da aparição do Batman Bom, continuando aqui A história do jogo Até agora O Máscara Negra Está fugindo Da prisão E a gente Veio o resgatar Aí dentro A gente veio Impedir ele É basicamente Isso até agora Ele pegou O Comissário Lobe E pretende fazer Coisas com ele Coisas aí Mais futuramente Daqui a pouquinho Vocês vão ver Desculpa se eu Nubar um pouquinho Aqui Porque apesar de eu ter jogado Um pouquinho antes Ainda estou bem ruim Passei muito tempo Sem jogar esse jogo Vamos ver Vamos ver Veremos Deixa eu ver Qual é Esse aqui mesmo Apesar disso Ainda lembro Bastante dos atalhos Que ajuda bastante Bom, esse aqui Não tem como Usar o atalho Porque o atalho Só serve para botar No chão Para botar na parede Tem que segurar mesmo Bom, e na verdade Estou fazendo um teste Aqui ainda Porque eu só Taquei a qualidade Aqui no máximo E taquei o foda Se comecei a gravar Eu nem sei se Ué Easter egg Ou impressão minha Eu não sei Porque pode ser Até que seja Nesse jogo mesmo Que a gente Enfim Vou parar de falar Sim, como eu estava dizendo Taquei o fogo Taquei a qualidade No máximo E comecei a gravar Nem testei antes Mas pelo visto Ta tranquilo Tirando Os loads Os loads Ah, loads E enfim Mas eu também Não posso falar muito Até porque A gente ta Num ambiente fechado Que é a prisão Aí no DPGC Aí só quando a gente For com o mundo aberto Eu posso falar alguma coisa Sempre cumpro meus compromissos Com você, não? Pode ser que sim Guilherme Mas as coisas mudaram Estamos recomeçando do zero E você está fora Do que você está falando? Eu estou fora? Depois de tudo que eu fiz por você? Não pode fazer isso Sou um comissário de polícia Maldição Bom, e logo de começo de jogo Já deu pra ver aí Máscara negra matou o comissário lobo Belo começo, hein? Esse cara aqui facinho Batman no geral é fácil Eu botei não faço mesmo Só porque já é costume Também porque Quanto menos demorar na série Melhor Porque senão Vai passar de um ano de novo Eu falei pra você Pegar o cartão de memória Você queria ir esmagado Então eu esmaquei É melhor que sim Senão o que vai ser esmagado Será a sua cara Mas será possível recuperar a maioria dos dados na Batcaverna? É claro, cara A gente é o Batman Primeiro semiboss aí Logo, sei lá Doze minutos Treze Quatorze Poucos minutos de vídeo Já tem semiboss no primeiro episódio Vamos enfrentar o Killer Crocs Ele que no No jogo que se passa depois desse O Arkanzai Que na verdade é o primeiro jogo Ele foi um inimigo bem Ele que tinha sentido o seu cheiro Eu sei que senti o seu Oh, tô no Death Watch aí, mano Ele foi um inimigo bem chatinho Viu, eu vou falar Nossa, mano Mas agora No Death Watch total, o Batman é agora Eu nem lembro o que é que tem que fazer por enquanto Então eu vou ficar só dizendo Ah, beleza É só fazer isso Eu sempre me confundo Porque eu penso que ele é muito forte Pra poder fazer isso Mas na verdade não Não, porque eu fiz isso, cara Nossa, que burrice, mano Eita Agora eu vacilei mesmo Pera aí Deixa eu me concentrar aqui um pouquinho Se liga aqui, ó Caralho, velho Esse bicho é ruim nessa parte Nossa, caramba Esse aí foi rápido De novo, de novo Um semi-boss aí Que é fracos, né Digamos assim Do jogo Que tem um que, pelo amor de Deus Vocês vão ver o quanto ele é fraco Chefe, pra onde ele está indo? O único chefe de mim sou eu Você é pertente Eu quero respostas Espera até os assassinos do Máscara Negra Acabarém com você Que assassino Quem vencer Vai ficar famoso E rico Pelo menos sabemos Que não será feio Seguro que não será feio Seguro que não será feio O Batman Seguro que não será feio Pera aí Nem mais um passo Estou te empreendendo Hoje não Não existe nenhum Batman Hein? Bom, como eu disse, né Batman aí Sem a ajuda da polícia Por enquanto Voltou para passar a noite, senhor Deve esquentar a ceia de Natal? Não A noite será longa, Alfred Acabei de ver Um crocodilo humano Que me disse Que o Máscara Negra Contratou assassinos Pra me matar Bom A gente recebeu aqui Um ponto de melhoria Não sou muito De fazer melhoria Os únicos Mesmo que eu melhoro Assim Pra valer mesmo São esses Bom São quatro, né Ah, tá aqui Quatro de cada um Esses três aqui Mais esse E esse Mais esses três Que aumenta um pouco Nossa vida Contra bala E porrada Eu vou comprar primeiro de bala Porque porrada é mais fácil Defender Mas bala eu sou uma tragédia Fico levando tiro direto Adoidado, né Enfim Eita Ah, Alfred Me empurra não Aqui no Batcomputer Pra poder ver O cartão de memória Danificado Aí A gente vai Desdanificar Porque nós somos O Batman Assassinos, senhor Mais de um Exatamente E ouviu isso Da boca de um homem Crocodilo? O nome dele é Crocodilo Ele já está Atrás das grades Céus Tenho pena Do seu companheiro De cela Eu não Vamos ver o que mais tem No HD Danado robô Cada um deles Recebe um destes envelopes Eles têm que ser entregues Esta noite Eles são matadores De aluguel Os melhores que existem O Máscara Negra Não está de brincadeira Slade Wilson O Exterminador Ex-militar Cobaya de um experimento Médico fracassado Disse fracassado? Garfield Lens Vulgo Vagalume Queimaduras em 90% Do corpo Sua obsessão Será o seu fim Diferente de alguém Que conheço Este é o rosto Que eu não reconheço Copperhead Estranho Estes relatórios Se referem a um homem Não uma mulher 14 fugas? É? Bem, você não vai sair de... Mas que... Afogo! Afogo! Floyd Lawton Vulgo pistoleiro Parado! Aqui diz que ele é um atirador de elite Mas como? Suspeito de vários assassinatos Perigoso Mas impulsivo Um valentão de rua Chamado Lester Butchinsky Se autoproclama Como choque Eletrizante Shiva Shiva A perícia Ah, Shiva Não tem como não se apaixonar por ela Vem, você não tem como não se apaixonar por ela Vem, você não tem como não se apaixonar por ela Por que ele aceitaria dinheiro Como matador de aluguel? Esse é o diretor Joseph? Deve ser como o Máscara Negra entrou na prisão Ele usa tortura como intimidação e entretenimento Oito assassinos atrás da sua cabeça O que vai fazer então? Vou descobrir quem estava operando esta nave robô E obrigá-lo a me dizer o que sabe Então vou encontrar o Máscara Negra E dar um fim nisso Senhor, posso estar declarando óbvio aqui Mas como apenas o senhor e eu sabemos a verdadeira identidade do Matman Os assassinos fracassarão em seu objetivo Se o senhor apenas passar a noite em sua instalação de treinamento Como havia planejado Eles colocarão inocentes em perigo para atrair minha atenção Não posso correr esse risco E pensa que é uma ideia melhor Simplesmente se colocar as miras deles? Só há uma pessoa em Gotham Que pode colocar as mãos em algo assim O Pinguim Ele está rastreando Máscara Negra O próximo ponto de rota Seria o encontro com os capangas do Pinguim No Jezebel Plaza Farei com que falem Acha que é o mais sábio, senhor? Eu sei o que estou fazendo Bem, caso mude de ideia E prefira fazer exercícios hoje Manteria a instalação de treinamento ativa Badwin preparado para levá-lo ao Jezebel Plaza, senhor Então partiu Bom, aqui eu tenho algumas roupas alternativas, né? Mas infelizmente só posso escolher alguma delas Quando eu finalizar Então Perdi nada Vocês podem ver aqui, né? Podem ler aí que eu estou com preguiça de ler Se quiser chegar ao Jezebel Plaza A tempo de encontrar os homens em Pinguim Deve partir em breve Pois é Eu vou falar Eu pedi a jurar que tinha visto um rato Mas beleza Eu vou confessar que eu não gostei muito das roupas desse Batman aqui Eu prefiro a Senhor, para facilitar suas viagens Decidi configurar pontos de auto-navegação Em diferentes áreas da cidade Um dos meus destinos pré-configurados Deve levá-lo ao Jezebel Plaza Eu prefiro Milhões de vezes a A roupa do Batman Arcanite São bem melhores Alfred, eu tenho Estou rastreados também Parece que as torres de controle usadas para sistemas de auto-navegação Estão emitindo um sinal de interferência Pela tempestade Eu quero ir até lá e descobrir por si mesmo, senhor Entendido Estou perto de um agora Oh pessoal Como já deu save aqui E daqui para frente vai ser um pouquinho demorado Já está quase 25 minutos de vídeo Então acho melhor terminar por aqui E continuar no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado aí da nova série E é Tchau Beijo para vocês, seus lindos E até o próximo vídeo